Fala rapaziada, começando mais um vídeo com a TV Verde, antes de começar o vídeo já deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, beleza? E vai ter live aí também esses dias, não sei se hoje, mas vai ter live aí pra gente abrir os nossos palpites lá do começo do ano. Então não perde essa live aí que vai ser sensacional, se inscreve aí, deixa o seu like, deixa eu fechar o WhatsApp aqui pra não atrapalhar o nosso vídeo, o nosso som aqui. O Abel Ferreira chegou lá em Portugal e já deu de cara com os repórteres aí pra perguntar sobre o Palmeiras, sobre o contrato, e ele aí tá nesse estilinho aí, né, um estilinho, não sei, esse estilo aí, toca de saci, perele. Bom, vamos ver o que ele falou na chegada dele lá em Portugal, se ele falou alguma coisa diferente do que ele já tinha falado, mas é sempre bom escutar o Abel, né? E a gente vai ficar um tempão sem escutar, então vamos aproveitar, porque depois disso acho que vai demorar. Vamos escutar o que ele falou, rapaziada. A única coisa que é certa é isso, é que tem o contrato, gosto de estar no Palmeiras. Agora nós sabemos que a única certeza no futebol é, a única constante no futebol, não é só no futebol, é na vida, é a incerteza. Mas a verdade é essa, como eu vos disse, eu tenho contrato com Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras. Mas agora o mais importante é vir para casa descansar, porque o Campeonato Brasileiro é muito exigente. E não são três meses, são três anos. Mas como disse, o importante agora é descansar. Os padres, os padres às vezes fazem retiros, e eu preciso de me retirar, de ficar no silêncio, ouvir a minha consciência, ouvir a minha família, e isso é o mais importante para mim agora. Felizmente eu acho que sou um rapaz abençoado, e agora é isso, é descansar, esquecer o futebol. Por isso é que vocês viram a minha cara quando eu cheguei e disse, não, não acredito. A minha forma de trabalhar, ao contrário daquilo que alguns pensam, é humanizar o futebol. Esta é a minha, eu já falei várias vezes, é mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, uma forma de estar no futebol, onde todos somos um, onde eu corro por ti, tu corres por mim, onde todos são responsáveis por tudo, e acho que é a vitória disso, é a vitória da resiliência, é a vitória daqueles que nunca desistem, que lutam, sabendo que não vamos ganhar todas, mas vamos tentar ganhar as que conseguirmos, e felizmente tem corrido ao longo destes três anos no Palmeiras muito, muito bem, formamos um grupo muito forte, e isto é tudo fruto do trabalho de muita gente, é um clube muito, muito bem organizado, um clube com, com muita, com muitos recursos humanos muito qualificados, a mim me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil, e alguns de vocês já puderam lá estar e ver as instalações, todos os recursos que estamos disponíveis, e é de facto um, um clube espetacular. Não, porque a minha vida é um triângulo, CT, o Centro de Treinamentos, o Allianz Parque, e a escola das minhas filhas, a minha vida é este triângulo aqui, eu não saio daqui, e portanto, sei quando vou a qualquer lado, as pessoas me fazem isso, se eu tenho noção, se eu tenho noção, eu acho que é algo que a história vai dizer, não agora, o que eu gosto mais de ver agora é os palmeirenses felizes, as pessoas felizes, não só os palmeirenses, acho que, muito sinceramente, o que eu gosto é, porque os brasileiros gostam muito ir à fotos e fotografias, é, é, trouxedores de outros clubes, dizer que não são de Palmeiras, mas que admiram o nosso trabalho, a nossa forma de ser e de estar, é claro, com todos os defeitos, imperfeições que eu tenho, como toda a gente, mas eu acho que eles se revêem nesta forma, nesta forma de ser e de estar no futebol. É, rapaziada, aí o, a entrevista aí que o Abel deu, né, na chegada dele aí, em Portugal, e agora vai sair de férias aí, não sei quando que o Palmeiras volta, né, vai ser pouquinhas, férias poucas aí, né, que vai ter, talvez dia 7, 10, por aí o Palmeiras já esteja, é, reapresentado. É isso aí, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, pra você receber todos os vídeos aí sobre o Palmeiras. Grande abraço, valeu, rapaziada.